Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor aqui no Senai de Palhoça, no setor da aviação, setor aeronáutico, e hoje eu gostaria de convidar vocês a conhecer um pouquinho mais os nossos ambientes, nossos equipamentos, aeronaves. Vamos lá dar uma olhada? Aqui à minha esquerda nós temos duas aeronaves, um Bonanza, utilizado nas manutenções, aulas práticas com os alunos, tanto do curso técnico quanto em cursos de qualificação. Também temos uma outra aeronave, o Esquilo, um helicóptero doado pela Força Aérea Brasileira, onde a gente pode realizar ele em todos os tipos de atividades, como atividades elétricas, atividades de estrutura. Ele veio bem completo para a gente, toda a parte elétrica está intacta, podemos realizar manutenções, práticas de manutenções. E aqui ao lado a gente pode perceber um aluno que está realizando uma atividade prática nesse momento, na categoria de célula, a parte estrutural do helicóptero, ele está fazendo uma inspeção de acordo com as instruções do fabricante, o manual do fabricante. Ele está retirando medidas nesse exato momento, vendo se o dano que está inserido na pá pode ser reparável ou não, para aí sim ele poder prosseguir com as práticas de reparo. Isso tudo é utilizado no nosso curso e também em cursos de qualificação, cursos de manutenção especializada. Aqui no nosso laboratório de aviônica, nós temos vários equipamentos, vários instrumentos que são utilizados também em nossas aulas práticas. Falando um pouquinho mais específico, nós temos essa maleta aqui, que ela é praticamente inteira para fazer manutenção e instrumentação nesses componentes. Nós temos uma bancada aqui que demonstra um circuito elétrico, os alunos podem primeiro fazer uma manutenção elétrica numa bancada, que é mais simples, para depois prosseguir para a aeronave. Aqui nós temos alguns instrumentos, como transponder, na VLOG, comunicação, em que os mecânicos de aviônica podem sim fazer as atividades nesses instrumentos e depois seguir para a aeronave. Isso facilita a instrução e faz com que o aluno absorva melhor o conhecimento. A minha direita fica então o laboratório de grupo motopropulsor, laboratório de motores, a gente faz manutenção, práticas de manutenção com os alunos, tanto em motores a pistão, como por exemplo esse motor radial aqui, que é um motor antigo, hoje em dia é uma tecnologia que não é mais utilizada tanto assim na aviação, mas nós temos um desse motor aqui para poder mostrar para os alunos como era feita a manutenção nesses motores na época e assim não perder essa prática. Aqui por exemplo nós temos um outro motor, que é o motor a reação, popularmente conhecido como motor a jato, as turbinas no caso. A gente tem esse motor em corte para facilitar o entendimento dos alunos sobre o funcionamento do motor. Todas as partes são móveis e assim a gente consegue mostrar para o aluno como realmente o motor funciona, as partes internas, os pequenos componentes, os detalhes que podemos dizer que com a nossa infraestrutura temos a capacidade de lecionar. Indo um pouco além no que diz respeito à manutenção, inspeção e motores, nós temos essa ferramenta aqui, que é um boroscópio. Essa ferramenta é similar a um endoscópio médico, muita gente faz endoscopia, um procedimento, e a gente faz um procedimento similar a um motor de avião, que é uma boroscopia. Com o auxílio dessa ferramenta, que é uma câmera, a gente insere ela dentro do motor e a gente consegue, por exemplo, visualizar esse aqui é o disco de turbinas do compressor desse motor. Então, se eu movimentar por um acesso aqui atrás, a gente consegue visualizar em tempo real o que está acontecendo com cada componente desse motor sem precisar desmontá-lo. Essa é uma ferramenta que é muito utilizada em aviação tanto de pequena quanto de grande porte e a gente consegue instruir os nossos alunos tanto do curso técnico quanto em cursos especializados, para quem já é mecânico formado e precisa de uma especialização como essa. Aqui nós temos também uma aeronave conhecida como Bandeirante, é uma aeronave doada pela Força Aérea Brasileira, que a gente pode utilizar também para as aulas práticas de manutenção estrutura, trem de pouso, hidráulica, pneumática. E falando já de estrutura, podemos ver aqui então nosso laboratório de estrutura, em que os alunos realizam atividades práticas para criar reparo e confecção de peças metálicas, estruturas metálicas. Aqui nós temos alguns exemplos de alguns desenhos que os alunos aprendem, fazem as atividades práticas e também uma atividade interessante de ser mencionada, muito utilizada na aviação, é por exemplo a instalação de uma antena em uma aeronave. É necessário primeiro o aluno realizar a fabricação de um reforço, como esse daqui, em que ele vai seguir o papel de realmente reforço estrutural para essa antena. Então depois de fabricado, esse reforço é então instalado numa estrutura de uma aeronave, uma caverna de aeronave, para então o aluno poder realizar a instalação da antena nessa aeronave. Seguindo aqui ao lado da nossa aeronave bandeirante, podemos visualizar que ela tem total acesso para todos os alunos, é um avião que permite que a gente faça uma atividade prática com vários alunos simultaneamente, é uma aeronave que já está descarenada e assim todos conseguem realizar uma atividade exatamente como é um avião real. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa escola de aviação. Faço o convite para você que já é mecânico, busca uma especialização ou quer se tornar um mecânico, venha nos conhecer, venha nos visitar. Fiquem agora com a vista panorâmica do nosso laboratório.